Olá pessoal, para mais uma questão de matemática básica e que muita gente tem errado, bora fazer isso de forma pausada, fazer de várias formas para que você possa compreender, beleza? Da forma como está aqui, qual é o triplo de 2 mais 5? Vai dar 11 ou vai dar 21? Olha só, perceba que a minha leitura foi uma leitura corrida, não tem nenhuma vírgula aí não para pausar a leitura. Olha só, qual é o triplo de 2 mais 5? Como está aqui, da forma como está escrita, ele quer o triplo de 2 mais 5. Então aqui vai ficar essa parte aqui, o triplo é 3 vezes o 2 mais o 5, só que aqui eu tenho que pôr entre parênteses, beleza? O triplo, triplo de 2 mais 5, multiplicar em parênteses, demanda, quem está dentro de parênteses pessoal, resolva isso aqui, ok? Repete então, 3 vezes 2 com mais 5 dá 7 e 3 vezes 7 dá 21. Então aqui é a letra B, da forma como está. Agora se eu alterar o texto, eu posso mudar o texto? Posso. Se colocar uma vírgula aqui para essa vírgula, ela muda tudo. Se muda tudo, muda aqui também o resultado, beleza? Se eu colocar uma vírgula bem aqui, qual é o triplo de 2, vírgula mais 5? Muda? Muda pessoal. A vírgula na língua portuguesa ou na matemática ou em qualquer outro texto ou ciência com texto, enfim, ela vai mudar. Muda aí, né? Muda a estrutura do texto, beleza? Olha só. Com a vírgula aí, pessoal, ele quer o triplo de 2. Então, 3 vezes 2, aí mais, mais 5. Entre a multiplicação e a adição, quem manda? Multiplicação. 3 vezes 2, 6. Repete mais 5. E 6 com mais 5, pessoal, é 11. Perceba que mudou? Mudou, tá? Então é só ter atenção, já é até questão de concurso. Já vi desse tipo aqui. Aí, pessoal, eu vou entrar com recurso. Recurso de quem, meu amigo? Não tem recurso não, é leitura. Ok? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.